Eu vou te amarrar, só me amarrar, me curar a tete Amor, 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 só me amarrar, me curar a tete Música Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, Boa! 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 Boa, Boa, Boa! Amém. 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 Amém.